Há um provérbio que diz que dificilmente vamos obter resultados diferentes se insistirmos em continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. É verdade. Às vezes é preciso mudar a direção, criar novos desafios, quebrar a mesmice que paralisa a nossa evolução. Foi o que Jesus sugeriu aos discípulos no Evangelho de hoje. Depois de uma noite de pesca infrutífera, ele aconselhou a mudar a direção em que eles estavam julgando as redes. E deu certo. A forma como fazemos as coisas determina os resultados que alcançamos. Neste tempo de tanta mediocridade e futilidade, tem sido muito desafiador não ceder ao movimento que nos nivela por baixo. Estamos esquecidos do valor do esforço, do sacrifício, da rotina que pode educar e elevar o nosso nível de consciência. Continuamos a jogar as redes na direção que há tempos não nos entregam por seus olhos. E sem que isso nos incomode. O tempo está passando. O que você espera alcançar de você pode ser encontrado onde você está buscando?